Um detento de 24 anos da colônia Agrícola Penal de Palhoça, na grande Florianópolis, Santa Catarina, precisou passar por cirurgia após retornar de uma saída temporária de 7 dias. Ele foi flagrado com 62 objetos dentro do estômago. Ao passar por um scanner de revista corporal, foram encontrados 10 celulares e mais 52 objetos, como cabo USB, isqueiro, drogas, entre outros. Inicialmente, a Secretaria de Justiça e Cidadania havia divulgado que nove aparelhos foram localizados. De acordo com a Secretaria, ao entrar na unidade, os agentes desconfiaram do comportamento do detento. Que é portador de necessidades especiais e usa muletas. Quando ele foi submetido ao detector, o equipamento sinalizou a presença de metal. Os agentes levaram o preso até o Complexo Penitenciário do Estado, em São Pedro de Alcântara, onde realizaram uma nova inspeção de imagens com um aparelho de scanner e detectaram os objetos metálicos no estômago. O homem passou por cirurgia e depois passou bem. A Secretaria informou que o preso vai responder criminalmente pelo caso. O preso já respondia por porte ilegal de arma, roubo e tráfico de drogas. As informações são de G1. Imagens de reprodução da Secretaria de Justiça e Cidadania. Edição NC. Se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado!